E aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste jogo maravilhoso que é o Clash Royale, está aqui ao lado, temos três baúzinhos pra abrir e hoje vai ser dia de desafiar o clã, beleza? Vamos começar abrindo os baús aqui, teve ouro, teve zema, teve bárbaro, teve torre de bombas, tem mais um baú pra abrir, teve ouro, teve tesla, torre de bombas, ok? E o baú dourado, agora é esse que importa, né? Ourinho, canhão, show, flechinha, show, bárbaro, show, mini P.E.K.K.A. foi uma boa, né? Vamos lá pro nosso clã dos batatões, tem bastante gente online, a gente vai fazer o seguinte, vamos pedir cartas, eu tô pedindo ultimamente as cartas que eu preciso menos pra subir, tá ligado? Por exemplo, pra tudo aqui eu preciso pra cacete, né? Deixa eu ver, eu preciso de poucas valquírias, então vamos pedir, vamos doar uns... Já doei duas, já pedi, e vamos desafiar os caras, lembrando... Ah, tem que mostrar o deck que eu tô jogando, tô jogando com esse deck aqui, ó Bruxinha, dragão, balão, mosqueteira, é o mesmo do último vídeo, tá? Não mudou Ganhei de bastante gente, viu? Inclusive, ganhei dos youtubers, ganhei do Pedro, ganhei acho que do Cauê, do Baixa Memória também Então enfim, vamos mandar aqui uma batalhinha amigável, e é aquele negócio, se a gente perder o cara que ganhar da gente, a gente vai copiar o deck dele pro próximo vídeo E eu vou testar e vamos ver se funciona, ok? Porque a gente vai ver que é um deck melhor que o nosso, quer dizer, dependendo também do nível das cartas Enfim, algum dos decks que ganharam da gente, a gente vai testar Ninguém veio, eu vou ter que pausar e ir lá desafiar os caras, segura aí, queridos Beleza, oficina do construtor, arena, eita, noz, o cara é o Dudu XO, batatão A gente vai esperar aqui o momento certo, mas dá pra mandar um joinha pra ele, né? Vambora então, começar soltando uma bruxa aqui atrás Pra dar suporte pra bruxa Ih, ele soltou máquina de lixir, cacete, é o primeiro cara que eu enfrento que tem máquina de lixir, velho Eu nunca enfrentei cara assim Pior que eu vou ter problemas, hein, mano Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Surge, 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 surge Hum, não era isso que eu queria, não Que isso, mago? Não, não tem como, não O cara é nível muito mais alto que eu Hum, não vai ter como vencer essa treta aqui, não Eu vou lançar o príncipe pra pegar esse príncipe que eu nunca vi ele, queridos Beleza, conseguimos avançar O guerreiro subiu com tudo ali, o príncipe Ah, o P.E.K.A. apareceu bem na hora, filha da mãe Mas beleza, consegui colocar uma galera ali Tamo machucando a torre dele, mas ele machucou a minha, por enquanto Foco na torre, vai, 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 boa Beleza, a gente vai começar a soltar uma mosqueteira aqui Ela tanca bem, ela segura bem o dragão Eu demorei pra pensar Outro tanque, ai meu Deus Tá, vamos segurar agora Eu tô ganhando, né, velho, se eu segurar 1 minuto e 40 aqui a gente vence Ó, esse tanque de lixir, eu tô louco pra pegar ele, deve ser muito legal jogar com essa bagaça aí Beleza, ele soltou uma mosqueteira em cima da minha mosqueteira Não estou tomando dano Então eu consegui matar a mosqueteira dele ainda A gente vai soltar a baruxa aqui defensivamente Certo Segurar a elixir, só para causar uma dor de cabeça para ele na esquerda O príncipe agora, hein, queridos Salvou horrores Muito bom o príncipe Ele deve estar com o elixir para cacete, brother Bombardeirinha aqui, show Então o príncipe, o feiticeiro ali de novo Feiticeiro de fogo Ai, chatice Hum, agora eu tenho problema Ah, os dragãozinhos aqui Príncipe nas costas Lanceiro do... Ih, peca do lado direito Me ferrei, não esperei aquele peca ali, hein Bruxa vai... Ih, caralho, ele derrubou ali, mano Servos no dragão Ai, cacete, esse cara da bola de fogo é muito forte, meu Deus Cacete, mano, essa aqui foi difícil demais Cacetei o maguinho do fogo ali, mano, sem condições para mim, hein E joga bem o maluco ainda, para piorar a minha situação Vou fazer um backdoor nele para ver se eu consigo segurar pelo menos Ah, o mago virou... Ah, não Não Tá, lutamos, lutamos dignamente Esse deck aqui não dá para copiar, né, do XO Mas foi bom, foi bom Agora vamos pedir o pessoal me desafiar aqui Alguém desafiou aqui, ó, dois mil Dois mil troféus Nem pensei, só aceitei Foda-se, arena real, arena 7 Vamos lá, a gente contra o Bruno R Ai, minha nossa senhora, eu nem pensei Nossa, ele está até sorando Ai, meu Deus, eu que vou sorar aqui Ai, vamos fazer o seguinte Eu vou tentar ser offensive Bruxa e balãozinho Ele soltou o dragão do outro lado Isso foi bom para mim Ah, sério, velho Me ferrei, já comecei tomando Podia ter sido menos agressivo Ai, porcaria É, eu fui ser agressivo com um cara Que tem um nível muito mais alto Que eu sou bem burro, né Agora vamos jogar recuado, né, mano Já me ferrei, já Vamos tentar só não perder de três castelos Para esse cara aqui, amigos Ai, minha nossa Minha nossa Ah, ele me congelou Fila da mãe Fila da mãe Aliás, a galera me mandou uma dica no último vídeo Usar... Congelar e... E balão Dizendo que é muito bom Se eu lhe roubar um castelo dele ainda Não vai dar Apesar que o bombardeiro está ali resistindo, né Servos é na defensiva Eu devia ter jogado esse ataque Mas tudo bem Talvez eles cheguem Ih, não vão chegar, não É, servo não é bom para bater naquela bagaça ali, não A mosqueteira vai derrubar aquele castelo ali Mas eu vou tentar segurar um pouco Porque ele está segurando elixir Essa é a real Eu estou só com a minha torre Se ele soltar um backdoor E me enferrou Então eu vou ter sempre que ter elixir guardado aqui Para soltar o príncipe a qualquer momento Beleza, eu vou soltar Ih, caralho A mosqueteira e o dragão foram juntos, mano Mas eu acho que a mosqueteira... Ih, ai, ai Hum, me atrapalhou muito Ai, cacete Vamos ver se os esqueletinhos vão para a torre E a bruxa volta para matar o dragão Ah, agora que eu vi que ele soltou um corredor aqui Vamos, vamos, vamos Ah, não vai dar Só uma torrezinha do cara com 10 mil troféus Vamos lá, gente Peguei só os batatão bolados também, mano Não peguei um cara ruim aqui nessa bagaça Que raiva, tio Filha da mãe Nossa, congelar é muito bom, né, mano Você põe um bagulho para bater na torre E congela ao redor dele É muito forte isso Caraca, isso me fez realmente perceber Que eu quero congelar no meu deck, queridos Vamos ver aqui, ó Tem um 1300 aqui Tem um 1300 1300 já é um nível aceitável Tanto para mim quanto para o cara Tanto que é no parquinho P.E.K.K.A. Então vamos lá, gente Vamos ver se a gente consegue aguentar essa treta aqui 1300 contra o Zeke, hein Peguei um cara com um nível de troféu bacana aqui para brincar Soltar o príncipe desse lado E vou soltar o balão logo atrás Porque o príncipe é muito mais rápido que o balão Ele vai ter que soltar a horda ali para segurar o príncipe E era esse o plano mesmo Ah, lanceiros não, cacete Putz, escorregou meu dedo aqui, queridos? Descagada Ganhei horrores ali também Ele lançou um corredor para cima de mim A gente está enfiando o lança no cara Segura Eu ia soltar esse carinha aqui, mas me arrependi Beleza, nessa treta a gente saiu na vantagem O castelo dele sofreu mais dano que o nosso, né Esse é um bom pensamento aí para jogar Num cara que tem um nível um pouco maior que o meu Beleza, gigante é um bagulho que é bom Porque pelo menos eu vou conseguir acumular tropas aqui atrás Hum, ele soltou a bruxa também É bruxa x-bruxa Mec-bruxa Ai, deu um na torre Dragãozinho para cima Estou acumulando tropas Vou subir com dragão, torre e mosqueteira É agora Bombardeiro Se ver a horda eu seguro Se não dá para até bater no castelo Dragão x-dragão ali Não, bruxa e mosqueteira pega um dragão Bombardeiro no castelo Vai cair um castelo, queridos Ah, não vai Ou vai Só os lanceiros aqui Eles conseguem dar duzentos de dano, eu acho Ah, meu Deus Segura Calma, Patife Um minuto e vinte A gente tem uma torre praticamente derrubada dele ali É um negócio que eu não preciso me preocupar tão cedo Dá uma preocupaçãozinha aqui para ele, vai Solta a horda Solta a horda, querido Isso, garoto Ah, ele esperou na hora certa para soltar a horda Mandou bem, mandou bem Beleza, sem problema Agora é a hora que eu vou ter que fazer isso aqui Beleza, criamos um problema para ele, lançou um batedor desse lado aqui Eu vou soltar Ah, ferrou Ele vai derrubar uma torre também E se ele derrubar as duas, né, gente No batedor, no batedor, no batedor Isso, isso, isso Agora um dragão, um dragão, um dragão Isso, garoto Ah, que hora para ele soltar um P.E.K.K.A. ali Nossa, um P.E.K.A. nível 4 ainda Para me fuder, né Boa, dois castelos, gente É isso que eu precisava mesmo Dragão aqui Para segurar essa horda Ah, terminei ganhando com um cara de 1300 troféus, mano Muito obrigado, pessoal, que participou Muito obrigado, você que assistiu Tem aqui o meu deck que eu usei no último vídeo Provando que ele está bem forte Nossa, tem um monte de gente ali mandando desafios Olha isso Muito bom, pessoal Muito obrigado Vai ter mais vídeo de Clash Obrigado, apoio do Clã Batatões É nóis, até a próxima Fui